o que está precisando você quer um almoço eu trago o almoço aqui eu vou trazer lá tá esse aqui é o seu tem um garfinho aqui você é linda tá gostoso é um bom dia para as pessoas bom dia olha aqui tá aqui que aconteceu estamos aqui estamos aqui almoçando aí sim aí sim vai deixar boa valeu meu querido 10 conto ganhou tem que estar falando bom dia então bom dia E aí